Eu vou ser muito rigorosa com o tempo para as comunicações, portanto cada apresentador vai ter, palestrante, terá 15 minutos para fazer a sua comunicação. Se houver lugar a perguntas, algo que nós, como estamos um bocadinho condicionados com o tempo, não sei se será possível, mas serão feitas no final das três comunicações, por ordem depois também de chegada e tentaremos depois uniformizar de maneira que se houver perguntas para as três sessões, todos os palestrantes terem a oportunidade de responder. E com isto eu vou-me calar, que é para não estarmos a perder mais tempo, vou passar então a palavra ao José Carvalho, que nos vai fazer uma apresentação intitulada A Nova Etapa do Cial Portugal, da autoria do Eloy Rodrigues, do Paulo Lopes, da Susana Costa e do próprio José Carvalho. Obrigado, estou-me a ouvir e a ver a partilha. Ok, esta apresentação incide aqui sobre uma nova etapa do serviço que já está implementado, que é o Cielo Portugal, e introduzir aqui de certa forma o serviço Cielo como um todo, o Cielo.org, que é de certa forma o nó central de iniciativa Cielo, que tem como principais objetivos definir um modelo para um determinado passo do processo de publicação científica, que é a parte da publicação, ou seja, a parte final, digamos, do processo após o peer review, e que tem já há muito tempo como principal propósito de tornar visível e disponibilizar um acesso universal às revistas científicas em acesso aberto. E depois temos o Elo Nacional, digamos, em Portugal, que é o Cielo Portugal, que conta neste momento com 44 revistas ativas, e que de certa forma se foca nos mesmos conceitos, mas para promover as revistas científicas portuguesas, nomeadamente na disseminação para toda a comunidade de algo que é importantíssimo, que é o texto integral a toda a investigação que foi desenvolvida. Portanto, este é o propósito do Cielo Portugal, e que de certa forma agora vai ter uma nova etapa que advém muito também pelos critérios de admissão e de inclusão na coleção, na coleção geral, digamos, em termos de políticas daquilo que é o nó brasileiro, mas que depois são, digamos, colocadas em prática também no Cielo Portugal. Estes critérios, os novos critérios, estão determinados para um determinado período temporal, estão muito alinhadas nas questões relacionadas com a ciência aberta, só que isso vai obrigar, de certa forma, a uma mudança drástica naquilo que é o serviço atual Cielo Portugal. E isto advém muito daquilo que é o novo formato de publicação, que é o Cielo PS, que é um formato que deriva de um outro formato, de uma norma, que é o JATS XML, que advém do Journal Article Tax Suite, que é basicamente um padrão para descrever, através da linguagem XML, tudo aquilo que é comum num artigo científico, nomeadamente o título, autores, afiliações, mas também a questão do texto integral de todo o trabalho, ou seja, permite descrever com bastante pormenor toda a estrutura de um artigo científico, para que depois possa ser reutilizadas partes ou todo em determinados sistemas, que neste caso aqui é o Cielo. Neste contexto aqui, há de certa forma aqui uma alteração drástica daquilo que é a forma como o Cielo trata este novo formato, e que basicamente passa de aquilo que é atualmente uma formatação no formato HTML, para um formato JATS XML, que depois contém uma série de elementos adicionais próprios do Cielo, e do qual resultou o Cielo PS, que é uma derivação do JATS XML para o Cielo, digamos assim. E portanto, no futuro, a grande alteração que vai existir no contexto do Cielo, é a adoção deste formato descritivo em XML. Isso implica aqui grandes mudanças que ainda não aconteceram, porque estão neste momento a serem já implementadas, e que tiveram aqui também a oportunidade de uma iniciativa, que vou ainda apresentar também nesta sessão de comunicações um pouco mais à frente, um projeto que é o projeto Pabin, que de certa forma também tem como objetivo apoiar, digamos que, revistas que pretendam incorporar o Cielo, ou que já estejam no Cielo, e que tenham que ir ao encontro de novos critérios que ainda serão aprovados, não existe ainda uma listagem definitiva, digamos assim, este projeto visa suportar e apoiar as revistas para que consigam cumprir com esses requisitos, e está focado num contexto muito nacional, e quer sejam previstas que estejam não ligadas ao Cielo Portugal. Portanto, é uma iniciativa mais abrangente, que eu vou explicar um bocadinho mais à frente. Daquilo que compõe esta nova etapa, há aqui uma migração dos serviços que está a ser implementada, e que tem aqui uma gestão partilhada, nomeadamente ao nível da FCT, com a coordenação do Comitê Consultivo, da FCT e FCCN na gestão dos serviços eletrónicos, e na disponibilização das infraestruturas técnicas para o serviço Cielo, e depois a Universidade do Minho com a gestão operacional, assim como a DGEC, que tem feito o acompanhamento e o phase-out do serviço. Em termos da migração dos serviços, nós dividimos isto em três fases, inicialmente uma migração para a infraestrutura tecnológica da FCT e FCCN, depois numa segunda fase, onde foi feita a atualização das aplicações, ou software aplicacional e de servidor, e criação de ambientes de testes, e agora estamos numa fase, onde tem aqui esta estrelinha, para passar para a fase 3, onde vamos colocar em produção essas alterações, e já após os testes que já foram feitos. Contudo, este é apenas um dos aspectos que implicou, digamos, uma grande alteração estrutural do serviço, e que implicou também esta atualização tecnológica, contudo, os novos critérios poderão ser aspectos como a publicação científica, a obrigatoriedade da integração em diretórios internacionais como o DOAJ, o uso obrigatório de DOES para cada uma das publicações, a utilização dos ORCIDs para a associação de autores, mas também a disponibilização de dados de investigação junto das publicações, assim como o uso das plataformas de gestão de revista, como por exemplo o JTS ou o Scholar One, para garantir que existem processos bem definidos e sistemas que permitem garantir e disponibilizar a revista com qualidade. De certa forma, para as revistas isto vai implicar um processo de mudança bastante grande, e que vai implicar, digamos, alterações naquilo que eram os modelos de gestão de cada equipa editorial e de cada revista, mas também estas alterações, estas mudanças, implicam também novos desafios e novas oportunidades para as revistas se reinventarem e se alinharem para algo que está subjacente aos objetivos do Cielo, como aos objetivos do Projeto Pabino, que tem a ver com uma ciência mais aberta e mais transparente. Portanto, neste nosso contexto, a questão do Cielo-Portugal e desta mudança drástica, de certa forma, do ponto de vista técnico, de formatação, apoiada com o Projeto Pabino, vai nos permitir otimizar alguns processos na definição de workflows diferentes, que são mais otimizados com aquilo que as plataformas nos permitem fazer, mas também adotar e alinhar aquilo que são normas internacionais e diretrizes, no sentido de nós incorporarmos isso em qualquer uma das revistas, mas também nas revistas que integram o Cielo. Portanto, vamos ter aqui, digamos, algumas sinergias nesse sentido. garantir ainda também que aquilo que é publicação científica em revistas tenha, de certa forma, a garantia de que é preservado ao longo do tempo, e isso é muito importante porque muitas vezes nós encontramos revistas que acabam por ter formatos que hoje em dia já não são aconselháveis ou que foram desenvolvidos em sistemas que eles próprios também não são do todo recomendados, e, portanto, é importante garantir esta preservação, criar aqui as tais sinergias com outros projetos, outras iniciativas, ter também economias de escala e, por outro lado, e finalmente criar aqui uma comunidade, digamos, um pouco mais desenvolvida, um pouco mais alerta em relação àquilo que são estas novas oportunidades e desafios da ciência aberta, para que possamos ter um sistema científico nacional muito mais desenvolvido, muito mais moderno e muito mais transparente para integrar, digamos, com toda a comunidade internacional. Obrigado. Ora, o Zé foi, ficou só, não chegou aos nove minutos, portanto, houve aqui uma recuperação, um sprint que nos permitiu recuperar aqui há alguns minutos, portanto, se alguém tiver, tenho os aplausos do Eloy, se alguém tiver alguma questão que queira colocar ao José Carvalho sobre este projeto do Cielo Portugal, eu peço que, por favor, depois, através do questionário, das perguntas e respostas, as coloque, mas depois iremos só no final da sessão, após as três comunicações, é que iremos, então, dar lugar a esse espaço. Eu passo, então, para a segunda comunicação, da autoria da Heloísa Príncipe, e que é sobre, então, as considerações sobre os pré-pintos na comunicação da ciência. Passo, então, a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Agora o horário está normal. Boa tarde a todos aqui no Brasil e em Portugal. Bem, a minha apresentação, primeiro eu queria registrar que eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez, na CONFOA, dessa vez em ambiente virtual. Parabenizo a organização pela iniciativa de manter o evento neste ano de forma virtual. Bem, então, o meu trabalho, ele versa sobre os pré-pintos. O pré-pintos é um manuscrito científico depositado pelo autor em uma plataforma aberta e acessível, geralmente antes ou em paralelo com o processo de revisão pelos pares. Os depósitos podem ser feitos também pelas revistas científicas. Alguns servidores de pré-pintos, eles possibilitam que a própria revista faça esse depósito, além do autor. Plataformas abertas, temáticas sobre um determinado assunto ou gerais. O seu principal objetivo é agilizar o processo da comunicação científica de maneira aberta, transparente, imediata e ampla. Dentre, eu vou citar algumas características gerais de pré-pintos que a gente pode observar nos diferentes servidores de pré-pintos. Então, a maioria, ele já estabelece que cada pré-print receberá um número DOI. Os pré-prints, eles ficam abertos a comentários pelo público em geral ou pelos pares, os especialistas das áreas. Os servidores também, de maneira geral, permitem o versionamento do pré-print, mas os autores não podem retirar os documentos já depositados. Os servidores destacam nas suas páginas e nas páginas dos pré-prints que esses são documentos preliminares, que não foram revisados por pares, alertando para o seu uso, pois não devem ser considerados como conclusivos, chamando a atenção para que a leitura desses pré-prints não seja mal interpretada. Os servidores apresentam também orientações para o depósito, tipo o formato do arquivo, quais os dados que necessitam, o título do artigo, resumo, palavras-chave, o ORCID de cada autor, etc. Os servidores, de uma forma geral, também fazem uma triagem, visando identificar principalmente problemas éticos. Eles aí não depositam, não aceitam o depósito do pré-print. Para ser publicado em servidores de pré-print, um artigo deve passar por uma avaliação básica, que busca identificar plágio, conteúdo ofensivo, conteúdo não científico e material que possa representar risco à saúde. Os examinadores, de uma forma geral, eles não avaliam os métodos, as conclusões ou a qualidade de um artigo. E os servidores também possibilitam o direcionamento do artigo publicado para o pré-print ou vice-versa. Aqui são algumas revistas do exterior do Brasil que aceitam pré-print. A primeira que eu tenho conhecimento foi a memória do Instituto Oswaldo Cruz, no Brasil. E nós temos a Nature e a Science no exterior, como exemplos. O primeiro pré-print surgiu na década de 50. Eu ouço dizer no Brasil, né? Que foi o Notas de Físicas, lançado pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que lançou exatamente no ano 1952, esse serviço para dar vazão aos resultados de pesquisa produzidos pelos pesquisadores desse instituto. originalmente era de forma manual, né? Eles mandavam os pré-prints via correio convencional, mas esse serviço do CBPF foi modernizado e se encontra vivo até os dias de hoje. Podemos também destacar a iniciativa dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, que mantiveram um repositório de pré-print de 1962 a 1966. Nesse período, mais de 1 milhão e 500 mil cópias de pré-prints foram produzidas e distribuídas para diferentes pesquisadores em todo o mundo. A partir, então, de 1991, surgem os pré-prints eletrônicos, feitos principalmente pelo, representado pelo Archive, iniciativa nos Estados Unidos da área de Física, que mais tarde foi expandida para outras áreas próximas à Física. E, desde esse ano, várias iniciativas foram sendo lançadas, gerais ou específicas, nacionais, que mais? Nacionais, regionais e assim por diante. Eu vou destacar aqui o lançamento do Cielo pré-prints em abril de 2020, aqui no Brasil, e do EMI, também aqui no Brasil, um mês após, em maio de 2020. Então, o Cielo foi lançado em abril de 2020, é operado pelo Open Preprint System, da PKP. A plataforma está implementada em três idiomas, os autores depositam os seus próprios pré-prints. Após passar por uma triagem básica, uma avaliação prévia realizada por exigir a área do manuscrito, é atribuído um DOI ao pré-print, então é disponibilizado na forma que foi aprovado. E eles utilizam a licença CC-BAI e fica sujeito a comentários também. Novas versões são vinculadas às versões anteriores. Link de redicionamento para o artigo final ou versão do artigo em periódico. Essas são algumas das características. Busca na plataforma pode ser feita em termos livres e os filtros avançados permitem a delimitação temporal e pro autor. Hoje, o número de papers depositados chega a 554, desde abril, eu acho um número muito interessante, considerando que o pesquisador brasileiro, ele não tem, pelo menos, o hábito também, porque não existia, de publicar pré-prints, eles publicavam o pré-print no interior, e hoje eles têm um pré-print nacional. Então, eu acho uma iniciativa muito interessante. E todas as áreas estão cobertas, sendo que se destaca a área de licença da saúde, com 71%, considerando o movimento da pandemia do COVID-19. aqui é a carinha dele, da plataforma do servidor pré-print, Cielo pré-prints. Aqui, como eu destaco aqui um trabalho, um pré-print, aí aqui você tem um PDF para você baixar, a data de publicação, a série de ciências sociais e aplicadas. O pré-print, nesse caso, foi submetido para publicação em periódico, uma informação, apresenta também um resumo, uma biografia do autor, e aí depois você baixa, então, o PDF. O Emirates foi lançado oficialmente, em 20 de maio de 2020, fruto da parceria entre a Associação Brasileira de Editores Científicos e o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, com apoio da Unesco. Desenvolvido na plataforma The Space, os documentos são organizados em comunidades, coleções e itens. As revistas formam a comunidade principal e cada revista é uma coleção que abriga, como itens, os pré-print depositados. Desenvolvido em quatro idiomas, português, inglês, espanhol e francês. Diferentemente da maioria dos servidores pré-print, o numérico e quem deposita o paper não é o autor, mas sim o editor da revista a qual foi submetido o arquivo. Assim, apenas as revistas cadastradas nessa plataforma é quem pode depositar os pré-prints. A busca tem vários campos de busca, atualmente existem oito revistas indexadas, né? Sendo uma do Equador, ele abre muito para a produção América Latina é sempre bem-vinda. Aqui é a carinha do Emmy. Aqui é a cara do pré-print, dá algumas informações. O título da revista, que depositou, ao qual o autor submeteu o manuscrito, né? Apresenta aí o resumo, sugere aqui uma citação, se a pessoa quiser citar, pode citar. É muito interessante, vale a pena uma visita no Emmy. Então, aqui são alguns princípios, desculpe, alguns benefícios apontados por Souza e uma reflexão que ele fez sobre toda essa situação envolvendo os pré-prints na área de enfermagem, eu achei adequado trazer aqui para vocês. Então, em termos de agilidade, em pouco tempo o documento estaria disponível, está disponível, né? A comunidade científica para leitura e citação, o acesso aberto, gratuito e restrito às publicações científicas, garante, assegura ao autor a prioridade de descoberta ou recorte de pesquisa, que são preocupações que advêm muito da comunidade e dos pesquisadores, economia, em termos que atualmente os autores pagam a publicação de seus artigos através de APC para publicarem e divulgarem seus trabalhos. Então, você depositando como pré-print, você já faz uma economia, considerando que os valores de APC são bem altos, principalmente no Brasil, principalmente no exterior. Possibilita também que o documento possa ser melhorado em suas versões e, posteriormente, causa a melhoria do documento final a ser publicado. Evita a duplicação de estudos, minimizando recursos, principalmente, e tempo dos pesquisadores. garantia de publicação, ainda que seu manuscrito demore a ser publicado, ele já tem como seu documento pré-print divulgando os resultados de sua pesquisa. A publicação de pré-print também possibilita a detectão precoce de erros e a sua correção em uma outra versão do pré-print. Questiona-se quanto à liberdade de publicação. Eu peço desculpa interromper, mas tem três minutos ainda. Está bem, Luísa? Ou só tem três minutos? Está ok. E a avaliação prévia também, pode haver avaliação do CEC, responsabilidade do autor. Isso tudo vocês vão poder ver com calma, erros metodológicos, avaliação duplo, CEC é uma modalidade de revisão por pares que tende a desaparecer à medida que os pré-print são depositados em servidores abertos. Interatividade, apesar de muitas vezes abertas a comentários, poucos pré-print recebem avaliação nos países. Isso é uma consideração de Souza, considerando que ele é da área da saúde, da enfermagem, mas outros artigos não colocam dessa forma. Então, nós temos como preocupações também colocadas por Souza, a utilização desses documentos para os estudos documentados bibliométricos e revisões de literatura podem ser feitos perfeitamente. Competitividade e especificidade, questiona-se a adoção instinta de um modelo único qual desconsideraria as características de cada área. O risco do roubo é uma coisa muito apontada como uma preocupação em várias áreas da pesquisa, pelos autores, perda da originalidade, que não é verdade, você perde o ineditismo, não a originalidade. E falta de políticas, em algumas áreas, não tem política definida sobre a aceitação ou não dos manuscritos. Então, uma forma que os editores das revistas devam fazer essas políticas de forma clara. Aqui nós temos uma ilustração do crescimento do depósito de pré-print no Arcais, que foi o primeiro lá de 1991. No mês de setembro foram 14.827 pré-print e depositados. Aqui também a gente pode ver a evolução dos depósitos de pré-print até 2018, de 2008 a 2018 em diferentes plataformas. Então, a gente verifica que é um crescimento realmente é muito forte, né? Os pré-prints vieram para ficar. Aqui tem o registro DOI, então os pré-prints têm o DOI. Então, aqui a gente mostra até 2008, 2018, o número de pré-prints depositados. E para concluir, os pré-prints vêm demarcando uma nova forma de comunicar, compartilhar a ciência. Atualmente, no cenário internacional, a aceitação de pré-prints como modelo de publicação parece ser irreversível. Sua aceitação pode ser atestada pelo número de servidores criados em áreas específicas e gerais, pelo número cada vez maior de depósitos realizados nestas plataformas e o número de downloads realizados. Nós precisamos, entretanto, de ações mais diretas e concretas que devem ser implementadas observando-se as particularidades e as especificidades de cada área do conhecimento. O uso e a ampliação da disseminação do pré-prints contribui para ampliar e consolidar o movimento da ciência aberta. Muito obrigada. O texto vai ficar disponível e a apresentação também. Muito obrigada, Heloísa. Como tínhamos aqui uns minutinhos que o Zé nos deixou, portanto, acho que conseguimos, a Heloísa também cumpriu o tempo, portanto, eu vou passar para a última comunicação desta sessão, que é sobre o PABIN, as publicações integradas, inteligentes e inovadoras, e passo então a palavra. Muito bem. Eu peço ao Zé para partilhar o ecrã. Já está a partilhar. Eu vou só fazer uma breve introdução. Zé, isto não está em modo de apresentação. Deixou-te estar em modo de apresentação. Zé, está? Zé, vou voltar a partilhar. Eu ainda não estou a contar o tempo, por isso... Não, mas nós vamos fazer as perguntas. Não, tudo bem. Já está agora? Já está, já está. Obrigado, Zé. Ok. Só, rapidamente, pronto, vamos apresentar o projeto do PABIN. O Zé Carvalho já falou há pouco, um pouco, na apresentação do Cielo sobre este projeto e vai fazer o principal desta apresentação. Eu só queria dar aqui um pequeno contexto inicial. Pode avançar, Zé, por favor? a ideia deste projeto ou da necessidade deste projeto como temos ouvido hoje e já sabemos de há muito e hoje a intervenção da Amy Brandt também foi bastante interessante. O sistema da comunicação científica e académica não está a funcionar bem. Está disfuncional ou como vocês diriam aí no Brasil. Está quebrado. E, portanto, tem vários problemas. têm o problema, digamos, do controle por grandes grupos comerciais que não respondem às necessidades da comunidade investigadora, mas também têm, e, portanto, isso é um problema em si próprio, mas também têm o problema de inovação. Pode avançar, Zé? Também têm o problema da inovação. Tem sido um sistema muito pouco e inovador. Mais um clique, talvez. Ok, exatamente. E eu costumo utilizar esta imagem porque eu acho que o que aconteceu com a revolução digital e a comunicação científica foi que, digamos, fizemos muito pouco mais do que passar, nomeadamente, as revistas tradicionais que existiam do mundo físico para o mundo digital, mantendo quase tudo o resto, lá está, mantendo o formato dos artigos, mantendo o conceito até há muito pouco tempo o conceito de número de revista, que é uma coisa completamente, digamos, provavelmente ultrapassada e acho eu desnecessária. Aliás, eu sou ainda mais provocador, não tenho a certeza se o conceito de revista ou a revista como objeto é, digamos, algo que faça parte do futuro a longo prazo da comunicação científica, mas a verdade é que nós continuamos muito presos às nossas tradições. E, portanto, tem havido várias iniciativas ao longo do, digamos, em todo o mundo de diferentes tipos, como agora a emergência dos pré-prints, que nós vemos agora que já existem há muito tempo, mas que hoje, de facto, tem uma visibilidade muito grande por causa da pandemia, mostrando exatamente que esta é uma forma de promover a comunicação científica mais eficiente, a questão da revisão por pares aberta, os comentários abertos, etc. E é neste contexto exatamente que nós avançamos com o projeto Pabino, que tem alguns objetivos que, de certa forma, também já foram referidos pelo Zé. O Zé pode avançar para o próximo slide, por favor. E, portanto, vocês já viram no ano passado nós chegamos a apresentar esse projeto que chamava-se PAPC, que é um nome horrível, obviamente, e nós este ano batizamos-o como Pabino. e Pabino exatamente para publicações integradas, inteligentes, inovadoras. A ideia exatamente é que a publicação que pode não ser apenas um artigo, lá está, a questão é que a publicação pode ser de vários tipos de objetos, artigos, anotações, comentários, revisões, dados, datasets, software, são de vários tipos e elas têm que estar integradas no ecossistema da comunicação científica, todas devem ter identificadores, identificadores para os objetos, identificadores para os seus autores e contribuidores, identificadores para as instituições e, portanto, a exceção da integração. E depois, exatamente, se fizermos isto, podemos ter aqui workflows mais inovadores, mais inteligentes, utilizar sistemas de recomendação, utilizar, digamos, a área emergente da inteligência artificial para começarmos a ter mecanismos de disseminação da informação muito mais eficientes. O próximo Zé, por favor. E, portanto, os objetivos do projeto, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas são exatamente promover esta gestão integrada das revistas científicas nacionais em acesso aberto, portanto, também nos diretores das plataformas que existem e criar, digamos, para além dessa questão das revistas, criar, de facto, um ecossistema de forma a simplificar e tornar coerente a oferta atual que existe para a gestão do ciclo de vida atual. Atualizar o serviço Cielo, portanto, a parte do Cielo é uma componente do projeto que o Moussa já referiu. Próximo slide, Zé, por favor. E também tem uma componente que tem a ver com a questão da preservação digital, que também é um aspecto muito importante. É importante que, mesmo nestas formas inovadoras, o registro da ciência e da comunicação da ciência continua a ser garantido e, obviamente, modernizar as plataformas existentes de forma a que elas abracem os conceitos da ciência aberta e adotem novos paradigmas e protocolos e tecnologias que estão hoje disponíveis. O próximo slide e é o meu último, o projeto está a ser desenvolvido pela Universidade do Minho e pela FCT em uma parceria e é um projeto financiado pelo Portugal 2020 e está já, digamos, na sua reta final, portanto, naturalmente ele irá estender-se ainda mais algum tempo, mas está, digamos, já na segunda metade da sua duração. E passo agora a apresentação ao Zé. Obrigado. O serviço em si, digamos, a iniciativa Pabin, está dividida daqui em vários work packages, blocos, digamos, de tarefas. com uma primeira parte relativamente a estudos e prospeção para avaliar de certa forma o que é que existe, o que é que se deveria implementar no futuro. Temos também aqui a parte dos serviços eletrónicos divididos na parte de infraestruturas que é principalmente onde a FCT, a FCCN, digamos, disponibiliza a sua infraestrutura tecnológica para suportar alguns serviços e depois temos os vários serviços que nós vamos implementar com o apoio ao utilizador que já é comum para quem conhece, por exemplo, o projeto RECAP e o LPDES, que pode ser algo muito similar e depois a definição de políticas e orientações mais genéricas e globais e a parte depois da comunicação, de disseminação e, muito importante, também a formação do projeto. Ao nível dos estudos e prospeção, foram feitos aqui duas abordagens, uma que tem a ver com as plataformas de publicação científica, já vimos também hoje na apresentação inicial da conferência que todo este mundo está a mudar muito rapidamente e é importante aqui tentarmos fazer algum ponto de situação no sentido de definir para onde é que devemos ir e como é que devemos ir e apoiar a comunidade nesse sentido. Por outro lado, também, avaliar quais são as inovações que estão disponíveis e apoiar revistas e as equipas editoriais no sentido de poder implementar com guias, com manuais, essas inovações nas suas revistas. Em termos de serviços, vou abordar aqui os principais, um deles que tem a ver com a apresentação anterior sobre o Cielo e sobre o novo formato que é um serviço de apoio ao JATS e GML que pretende disponibilizar uma série de materiais, exemplos, guias, tutoriais, ferramentas, exemplos de processos, de workflows, no sentido de se implementar este formato nas revistas e que tem uma particularidade que por vezes é, de certa forma, um pouco técnica, mas simplificando, basicamente, é um formato que nos permite fazer várias derivações a partir da mesma fonte de informação. É como se tivéssemos um documento de Word e a partir daí geramos um HTML, um PDF, um EPUB, ou usamos esse mesmo formato para outro tipo de serviços como o text mining para questões, por exemplo, de acessibilidades ou até para aquilo que são os conceitos das publicações FAIR, entre outras possibilidades porque temos acesso, digamos, a toda a estrutura descrita de um artigo científico e com isso nós podemos fazer derivações muito variadas. Um outro aspecto que foi já alvo da apresentação aqui, que é uma reformulação a tal nova etapa do serviço social que implica uma atualização tecnológica para suportar este novo formato baseado no JADCGML e portanto o projeto PABIN nesse sentido visa apoiar também com alguma documentação esse processo. Um outro aspecto que foi retomado já existia antes, ou seja, já tinha sido feito um primeiro exercício de identificar revistas científicas portuguesas e caracterizá-las de certa forma no sentido de podermos perceber com quem estamos a lidar, perceber qual é a comunidade que nós temos disponível para poder com base nessa comunidade disponibilizar informação e de certa forma também atingir e ter acesso a quem gere revistas que estão disponíveis a nível nacional. Com isso pretendemos também depois fazer atualizações regulares dessa informação para podermos ter uma fotografia de certa forma daquilo que é o panorama nacional e por outro lado também permitir a atualização de serviços como o Sherpa Romeo relativamente às políticas de cada uma dessas revistas. Um outro serviço que já existia no contexto do projeto RECAP mas que agora de certa forma esta iniciativa PABIN visa integrar e agregar as várias iniciativas associadas às publicações científicas como revistas científicas e temos aqui o serviço SARC que foi de certa forma reformulado para SARC Lite na medida em que pretende disponibilizar o alojamento do sistema de revistas com o AJS que no Brasil é conhecido pelo CIR e que basicamente nós disponibilizamos o software fazemos uma primeira sessão com algumas orientações e depois as revistas são autónomas para poder digamos gerir esse processo é um serviço gratuito tem uma série de contrapartidas em que tem que implementar alguns destes aspectos da ciência aberta como por exemplo a revisão aberta por pares ou a publicação no formato já de CGL mas e tem também digamos períodos de candidatura que são abertos juntos da comunidade neste último foram integradas 10 revistas que listamos aqui e que já estão num processo de implementação digamos nas suas revistas no contexto do Sarklight para isso foi também no contexto do projeto desenvolvido um plano de formação baseado numa primeira fase com o levantamento das necessidades para que percebemos efetivamente o que é que a comunidade necessita ou digamos definir prioridades naquilo que é os seus requisitos formativos e com base nisso foi criado um plano com suções online e presenciais que depois com este contexto acabou por ser digamos e será provavelmente nesta primeira fase muito mais focado na questão online e tem também vários diferentes níveis de conhecimentos relativamente às equipas e portanto quer níveis básicos intermédios ou avançados tentamos incorporar vários desses níveis um outro aspecto muito importante é também permitir que as revistas possam indexar o seu conteúdo noutros sistemas e para isso identificar quais são estes serviços onde uma revista pode indexar quais são os critérios que essas revistas podem e solicitam para que a revista possua para depois tentar definir individualmente a cada revista possa dizer ok nós cumprimos com estes requisitos e portanto o mais lógico será avançar para a indexação nesta ou daquela base de dados um outro aspecto muito importante com uma componente mais tecnológica também e aqui também uma mais-valia de certa forma do projeto porque muitas vezes as pessoas não têm esses conhecimentos técnicos o serviço tem uma componente que visa as integrações com outros serviços externos estamos aqui a falar da questão mais básica quer do DOI quer do ORCID mas também pode ser algo como integrar com temas de revisões como por exemplo reviewers credit ou DOAJ ou outros serviços externos à revista portanto esta componente visa ser algo muito prático muito orientado a aspectos práticos muito orientados a revistas que possuam o OJS como um sistema de gestão e que a partir daí possam depois desenvolver digamos estas integrações de uma forma muito simples também depois ao nível das inovações há uma série de aspectos que foram identificados alguns mais comuns outros menos comuns mas há aqui um padrão digamos que é a utilização do JATS e GML como um elemento fundamental e que de certa forma depois tem uma série de implicações em termos do workflow editorial que são muito importantes a questão da definição dos dados de investigação também é cada vez mais um aspecto relevante para a ligação dos dados com as publicações criar esta rede digamos de comunicação científica a publicação também a publicação continua cada vez também já utilizada com uma série de vantagens também para o processo editorial revisão aberta por pares etc e temos também por exemplo a questão Zé, desculpa um minutinho está bem? Ok, muito obrigado e outros aspectos aqui também importantes como por exemplo publicações mais interativas etc a parte do JATS eu vou saltar mas aqui é importante perceber que o projeto visa aspectos muito práticos como os casos de uso dependendo da situação de cada uma das revistas pretendo também apoiar o processo de decisão conforme a revista tem ou não determinadas situações como já falamos também a questão da preservação digital é um dos aspectos essenciais este projeto está já nesta parte do segundo período em que já vamos implementar digamos o que foi desenvolvido toda esta informação estará brevemente disponível no website de Pabin deixo aqui um screenshot e o link para depois vocês consultarem o que é que é importante é que vocês façam parte desta comunidade mesmo no contexto brasileiro podem não ter acesso a determinados serviços como o serviço de alojamento de revistas mas podem ter acesso a toda a base de conhecimento e documentação de apoio relativamente à revista e portanto em termos de conclusão há aqui vários aspectos nós já falamos desde a implementação do JATS o apoio ao Cielo e também aqui será uma componente muito importante que é a criação de uma comunidade à volta daquilo que são as equipas editoriais no sentido primeiro de identificar quem são e de poder transmitir informação relevante para essas revistas com isso pretende-se dar um salto qualitativo naquilo que é o panorama digamos nacional permitir uma visibilidade muito maior do ponto de vista externo e uma projeção também internacional com isto pretendemos também otimizar os processos os recursos os custos aumentar a reutilização das publicações promover os fair principles nas publicações que é algo também muito importante facilitar as integrações e principalmente acima de tudo tornar a ciência mais aberta transparente e adequada tecnologicamente muito obrigado obrigada eu obrigada Zé obrigado ao Zé duplamente por ter participado em duas comunicações ao Eloy e à Eloisa eu estive aqui atenta e relativamente à questão da possibilidade de colocarem questões no question and answers não houve qualquer questão colocada e como já estamos perto das 17 horas hora de Lisboa e temos a seguir as sessões de demo eu penso que não haverá lugar a questões e a respostas no entanto eu talvez o Eloy possa dar aqui alguma informação adicional eu ia dizer como estamos de facto atrasados infelizmente não podemos ter aqui questões e respostas se alguém quiser ainda colocar questões penso que tem os nossos contatos quer do meu e do Zé quer da Eloisa e portanto e pode fazê-lo offline pedimos desculpa mas o dia 2 foi um bocadinho atribulado com o problema técnico na primeira sessão de Peixe da Cluxa e estamos a tentar responder até porque não queremos que os colegas do Brasil digamos morram de fome porque já é hora do almoço e nem queremos perdê-los da confoa e portanto queremos tentar prosseguir está bem vamos já eu penso que a Raquel já colocou aí o link para a próxima sessão e portanto eu convido-vos a todos sem mais demoras para irmos todos para a próxima sessão e atenção que no final dessa sessão há tal desafio confoa relativamente ao qual eu espero a vossa participação até já obrigado obrigado para a próxima sessão